Como tem analisado, Gilson, essa atual conjuntura no nosso país de que o debate político-eleitoral é marcado pelas acusações pessoais? Se nós trouxermos aqui para Paraíba, praticamente todos os municípios existem acusações, não do ponto de vista de projeto de governo, de plataforma, mas sim da vida pessoal de determinado candidato, de determinada candidata. Como é que Gilson analisa e vê toda essa conjuntura? Olha, eu fico muito decepcionado, digo a você, eu fui de uma geração muito diferente da sua, que é um jovem, da do Petson e dessa meninada que trabalha hoje aqui na TV Diário do Sertão, e diria que em outros tempos nós tivemos momentos de maior respeitabilidade de candidato para candidato. É claro que esses acontecimentos políticos, esses ataques pessoais, sempre aconteceram na política, mas não tanto como nós estamos vendo hoje. Hoje, o que a gente observa é uma política onde o partidarismo está indo além da razão, porque quando falta razão no debate político, a democracia desaparece. Eu sempre digo, você ganhou a eleição, não adianta ficar chiando, perseguindo, e dizer, agora eu vou complicar e vou dificultar a ação dessa pessoa. Você perdeu a eleição, você tem que reconhecer a sua derrota. E o que é importante é que ao perder e saber reconhecer uma derrota, qualquer candidato, em qualquer situação, municipal, estadual ou de âmbito federal, deve torcer para aquele que vai comandar os destinos de uma cidade, de um estádio, de uma nação, possa desenvolver um bom trabalho. Aqui que nós estamos vendo hoje, no país, por exemplo, No país, a gente vê uma briga partidária, cada um querendo aparecer mais, dificultando a ação governamental. E olha aqui, eu não estou aqui defendendo, eu estou defendendo um dirigente, por exemplo, de república, um exemplo que eu estou dando, como eu defendo também um dirigente de Estado, no caso da Paraíba, que, em ganhando a eleição, meu filho, então vamos acabar com brigas que não acrescentam nada e lutar por uma coisa, para que esses dirigentes, em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal, possam desenvolver um bom trabalho. Eu acho que uma das coisas importantes na vida do homem é ele saber perder. Saber perder. E eu diria a você que não existe perdedores num regime democrático. Existe um vencedor, mas todos são vitoriosos a partir do momento em que lutaram e disputaram e buscaram os seus objetivos. É claro, nem todos alcançam, mas nem por isso deixam de ser vitoriosos.